Oi, tudo bem? Eu sou o Helford Bugalho, chefe de vlog de escritor. Nessa semana, assistindo o The Voice Brasil com a minha esposa, veio uma constatação um pouco estranha. Foi a fase das batalhas e alguns dos candidatos que perderam eram visivelmente mais competentes, muito melhores do que os que ganharam. Mas na hora da justificativa dos jurados, eles disseram que eles eram melhores, que eles eram mais experientes, mas que eles preferiam investir num talento mais jovem em alguém que ainda vai crescer muito. No caso dos que perderam a idade, a velhice, embora eles fossem novos, sei lá, 30 e poucos, 40 anos, jogou contra eles. Envelhecer não é fácil, gente. Ainda mais no meio artístico, onde você é exigido que você seja extraordinário desde cedo, que você seja um jovem talento brilhante, que você seja um jovem prodígio. Ser mediano e com o tempo ir crescendo, se aperfeiçoando e se tornando grande não é um bom argumento no mundo das artes, não. Você tem de ser bom jovem. Você tem de ser um Mozart. Você tem de ser um Rimbaud. E eu acho que isso é um peso muito grande para pôr nas costas dos jovens. É um peso muito grande para pôr nas costas suas se você tiver 16, 17, 20 anos. A gente tem de se comparar com os grandes jovens talentos, os grandes jovens prodígios. A gente não quer se comparar com os velhos prodígios. Há uma anedota, que deve ser apócrifa, não deve ser de fato, mas que diz que o compositor Villa-Lobos foi entrevistado, ele já era famoso, já era muito conhecido, já estava na maturidade. O Rimbaud perguntou se ele havia sido um jovem prodígio. Ele falou, não, sou um velho prodígio. Então, essa é uma história que ninguém quer ouvir. Essa é uma história que não encanta ninguém. As pessoas querem que você se destaque desde sempre. E que você já nasça pronto. A história da luta, a história das conquistas, das derrotas, do longo trajeto percorrido, não tem graça. Não tem encanto. Não é extraordinária. Não é nada especial em você passar 40 anos da sua vida estudando, se aperfeiçoando, para se tornar um mestre. O extraordinário é que você nasça um mestre. E o fato é que ninguém nasce mestre. Por isso que eu não quero que você, como escritor, como artista, sinta essa pressão de ser extraordinária. Isso não vai te fazer bem. Isso não vai ajudar na sua criação. Essa pressão não vai ajudar você a crescer. E tampouco comparar-se com os outros. Comparar-se com seus colegas escritores. Comparar com outros artistas. Porque cada trajetória é individual. Cada trajetória tem seus próprios altos e baixos. Tentar utilizar o outro como referência vai te afastar do seu caminho e vai te frustrar. Encontre o seu próprio caminho e percorre ele no seu próprio ritmo. Porque nem todos vão chegar ao destino no mesmo momento. Da mesma maneira. Cria o seu próprio trajetória. Essa é a melhor maneira para você descobrir quem você deve se tornar. Não se cobre para ser o melhor. Faça aquilo que você pode fazer da melhor maneira possível e quem sabe em algum momento você vai se tornar aquilo que você deve se tornar. Agora eu quero saber de você. Se você já sentiu essa pressão de se destacar, de ser um jovem talento, de ser extraordinário, deixe um comentário aqui embaixo. Dê um joinha se gostou desse vídeo. Assine o canal se não se não ainda. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.